Olá, olá meus amigos! Aqui quem fala é Antônio do canal Orquídeas de Rondônia. Aqui é um canal onde você que está nos assistindo e tem problema com as suas orquídeas com floração, as suas orquídeas não florescem, as suas orquídeas não soltam enraizamento, você não está conseguindo cultivar as suas orquídeas, é só você se inscrever aqui no nosso canal e estar ativando as notificações que você vai aprender a cultivar essas orquídeas de uma maneira simples, fácil e prática, sem complicações e melhor de tudo com a aplicação de produtos naturais. Pessoal, olhem só, mostrando aqui para vocês hoje, esse cataceto dendiculato, ele é um cataceto dendiculato amarelo, está adulto já, porém a planta veio muito forte, olhem só. Dois brotos enormes ali, eu vou virar desse lado aqui para vocês verem também como que a planta está forte, a planta está bem forte, bem bonita e muito saudável. Pessoal, o que acontece? Ela está plantada na casca de arroz carbonizada, casca de arroz carbonizada, chips de coco e um pouquinho de casca de pinos. Mas o resultado é esse, maravilhoso, a planta ficou com um enraizamento, olhem só, um enraizamento muito forte, saindo aí pelas laterais do vaso, da parte de cima e também saindo aqui um pouco na parte de baixo também. Por quê? Porque a casca de arroz carbonizada, pessoal, contém vitamina B1, tá? Vocês podem reparar, ó, nas bordas aqui do vaso, olha o tanto de raízes que saiu, olha lá, raizinhas novas. Então, a planta está muito bem adaptada, está muito bonita e muito forte e também muito grande. Olha só o tamanho que ficou, pessoal. Está quase do tamanho desse meu outro cataceto aqui, que é um João Estivale, adulto, muito grande, que está com 75 centímetros de altura. Então, fica aí para vocês essa dica de substrato, a casca de arroz carbonizada com casca de pinos e chips de coco. Olhem só o tamanho desse cataceto, pessoal. Então, você que está nos assistindo aqui, por gentileza, eu convido você a estar fazendo parte da nossa família, Família Orquídeas de Rondônia. Clique em inscrever-se, clique também aí em ativar os sininhos e as notificações. Vamos estar fazendo vários vídeos para vocês aí sobre replante, sobre vaso, adubação, sobre denfal, cataceto, catileia, oncídio e entre outras orquídeas. É só você clicar em inscrever-se e acompanhar. Pessoal, a adubação que eu usei nesse cataceto aqui é essa adubação aqui, tá? Para quem não sabe, essa adubação aqui se chama osmocote. É uma adubação de liberação lenta, que vai estar agindo aí nas suas orquídeas durante 3, 4 ou até mesmo 5 meses. Se na sua região não chover muito, tá? Porque conforme vai chovendo bastante, vai desgastando essas bolinhas. Elas são de liberação lenta, são riquíssimas aí em todos os nutrientes que as nossas orquídeas necessitam. Então, ela vai ir liberando ele de acordo com a rega e o tempo, tá ok? Então, vocês podem utilizar aí nas suas plantas para obter ótimos resultados. Pessoal, iluminação para cataceto, vocês têm que deixar aí num ambiente bem claro, tá? Tem que deixar aí num ambiente bem claro para elas, porque elas amam claridade. Olhem só. Florações aqui, ó. Masculina, feminina. Então, o que que acontece, pessoal? Sombrite para cataceto, 50%. Pode ser para qualquer orquídea também. Não deixe elas no sol pleno. Só se você já tiver achado ela na natureza, no sol pleno, tá? Então, olhem só como que está aí, ó. Maravilhoso, muito bonito as catacetinhas. Então, se você quer deixar as suas orquídeas bonitas, é só se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar os nossos vídeos, tá? Orquídeas de Rondônia. Como cultivar orquídeas. Pessoal, fazemos também a aplicação de produtos naturais, como o cravo da Índia, canela, hibisco, o alho, gengibre e entre outros produtos aí naturais que vão auxiliar no cultivo das nossas orquídeas, tá ok? Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Muito obrigado a todos que já se inscreveram aqui no canal para fazer parte. Gostaria de agradecer a todos de coração. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para fazer parte do nosso canal. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.